Música 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 Essa mozada, gravada Eu consigo ver com a mala que você tá Morrendo pra te iniciar Minha perna da vida é o seu papá De baixo do meu chão, não vou mais sair Mas eu vou ver com a mala que você tá Eu consigo ver com a mala que você tá Eu consigo ver com a mala que você tá Minha perna da vida é o seu papá 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 Amém. 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 Kostuba. Kostuba. Aí, mano. A galera que fica na concentração deve ficar toda distinta aí. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do SportTuber, estamos ao vivo no Ginásio Paulo Leite em São Luís para acompanhar esse segundo dia de Gênesis. Gênesis que fez uma belíssima festa ontem de abertura. E a garotada do basquete inteira, a cidade de Imperatriz, sendo representada e também para formiar. Então teremos aí um contato intermunicipal entre as equipes comandadas pela professora Selma, já bastante conhecida aí no meio esportivo e também professora Valéria, outra profissional de mão cheia do basquetebol e trazendo aí sua equipe forte. Para mim, como foi dito aí em outras transmissões, é uma final antecipada, já é para se estudar porque de repente essas equipes estarão aí fazendo a final dos Gênesis de 2022. Vamos ver aqui quem já nos prestigia, também vamos pedir o nosso like, vamos ver como é que está aqui. Está bonita a festa aqui na transmissão e no chat. Já temos a presença da Raquel, Ronald Lima, Diogo Brito, nosso parceiro lá de Açailândia. Fique atento aí nas postagens, o Diogo está se preparando para ser o nosso correspondente do esporte tudo aí na região sul. Então vamos lá, vamos de escalação, por enquanto ainda não recebemos a lista da garotada do basquete. E aí, por facilidade, temos aqui o nome dos meninos de Imperatriz na camisa. A gente facilita bastante aqui para a gente na transmissão. Então fique conosco, aproveite para você que chegou nessa transmissão através de um link e se inscreva no canal. Se inscreva no canal que também teremos vôlei. Estamos aguardando a autorização da organização para a gente também transmitir o vôlei. O vôleibol que acontece aqui do lado do ginásio do basquete. E pelo que a gente já ouviu, está muito barulho, está jogos disputados no vôleibol. Já temos também informações que equipes fortes como a de Codói e de Açailândia são favoritas ao título do vôleibol feminino. Vamos aguardar aí algumas informações mais precisas e também informar para você que acompanha nosso quadro do resenha. Olá, ontem batemos um papo agradabilíssimo com o Rio do Amaral. O Rio do Amaral que é uma personalidade pública e ao mesmo tempo ex-atleta, ex-professor de handball. O Rio do Amaral tem a sua história, contou um pouquinho só que a gente sabe que não daria para contar a história dele toda no nosso quadro. Mas valeu muito a pena, obrigado aí ao Rio do Amaral. Também acompanha a delegação de Imperatriz. Ele já está rolando encerrada ali, será que a gente vai ter uma encerrada hoje nessa partida? Camisa 6, ali de Passo Lumiar, já está deixando ali o aquecimento dele. Já está esfregando a mão no aro. Hoje nós trouxemos aí realmente o nome da escola, que é o SEGA, né? A gente transmitiu com a nomenclatura de Imperatriz. Não sei se até ficaria melhor a gente colocar a Imperatriz e o Passo Lumiar, né? Para realmente mostrar que o basquete aí está fazendo um intercâmbio intermunicipal. Isso é muito bom. Olha aí, professora Selma, e vamos ver quem ainda interage aí no nosso chat. Por enquanto, vamos ver se a gente consegue ler. A gente está meio aqui ruim da visão, mas vamos lá. Temos aí o Diogo, né? O SEGA vai detonar. O que mais? Pia Arrasa no canal. Cameral do Maranhão. Vamos lá, o que mais? Oba, vamos assistir. A Raquel aí está feliz. Vamos assistir. Tia Raquel manda um abraço para esses guerreiros. O SEGA, né? Logicamente, a galera de Imperatriz e a Sailândia marcando presença. Danilo também lá de Sailândia. Ronald Lima. Está aí o nosso representante Rafael, que abriu as portas da arbitragem. Não só ele, como tantos outros que vieram. Vieram. Abriram portas também para a arbitragem do Maranhão. E o Rafael hoje, na atualidade, está se destacando no cenário nacional. Apitou. Depois a gente vai bater um papo com ele. Esteve fora aí. E hoje teremos Hernandes, Rafael e Rodrigo. O comando dessa arbitragem. Um alô também para o Diogo Brinjel. Diogo Brinjel, Danilo Carvalho. Torcendo aí para a Imperatriz. Vamos lá. Vamos ativar aqui o chat da nossa tela para ficar melhor para você. Mas iremos acompanhar aqui o chat também nos intervalos. Não teremos aí o nome dos meninos lá de Passo Lumiar. Infelizmente, é uma garotada nova. Uma garotada que a gente já transmitiu. Os jogos deles é do Maranhense Sub-17. São jogadores realmente uma equipe forte. O Solacelma fazendo um belíssimo trabalho na região do Passo Lumiar. A bola subiu. Primeira aposta de bola com a equipe Imperatriz. O SEGA. Está ali o Jonatas. E eu quero aí de vocês um OK Audio ou OK Vídeo aí no chat. Vou até fechar aqui. Quando alguém colocar OK Audio ou OK Vídeo na transmissão. Eu tiro a nossa logomarca. Para me saber se o áudio está chegando aí certinho para vocês. Vou aguardar o OK Audio ou OK Vídeo. Coloca aí OK Vídeo. De preferência OK Audio. Pronto, 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 pronto. Valeu Danilo. Valor também aí para o Maurício de Açailândia. Batei um papo conosco hoje pela manhã. Vai trazer a equipe de Açailândia para jogar aqui em São Luís. É a equipe infantil. Abre o placar. É a equipe de Passo Lumiar. 2x0 para a equipe da Escola Robson. Outra bola, outra bola e o pivô. São dois jogadores que se destacam bastante na questão física pelo Passo Lumiar. Número 6 e o número 1. Está aí no lance novamente. Arremesso curto. Já deixou mais dois pontos. E a torcida do Robson lá de Passo Lumiar. Escola Robson. Marcando presença. Já fizemos aqui um short com eles. E eles estão empolgados aí para o título de 2022. no Basquetebol de Gêmeos. Vamos para o jogo. Outra tentativa. Rebote. O número 8. O número 8 é o Iuri. Acerrado, Davi. Olha aí, olha que bola de reversa. Que bola maravilhosa. Essa bola de dois pontos forçou a equipe do SEGA a pedir um tempo. Esporte tudo é assim. É jogo quente, jogo pegado. Não temos transmissões ruins. Aqui é só jogaço. A equipe do SEGA está sendo surpreendida nesses minutos iniciais do primeiro tempo. Já rolou aí três minutos e dezoito. É o que a gente costuma falar. Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Passa rápido. Não saia daí da cadeira. Se for dar um tempinho aí de um minutinho, vai lá buscar a sua água e volte para a telinha do seu computador, da sua Smart e do seu celular. Muito obrigado. Posta de bola com a equipe de Imperatriz. Com o Davi. Davi na armação. É o filho aí do doutor Léo O doutor Léo deve estar de longe Acompanhando seu filho Lá na cidade de Imperatriz Olha o Silvério Rolou um pouco, rolou uma falta Forçou a jogada do Silvério no garrafão Conseguiu uma falta importante Em cima do camisa 6 Até agora é o atleta aí mais alto Da competição Camisa 6 lá de Passurmiá Da Escola Robson Já pegamos informação privilegiada Que o número 6 é o Antony E o número 1, Carlinhos São os dois atletas de destaque Da equipe Passurmiá Não só eles A equipe do SEGA conseguiu Sair Do zero aí no placar Isso é importante 6x1 Restando 5 minutos de 48 Olha o Antony Lá dentro Antony camisa 6 Vai dar muito trabalho Trabalho para essa equipe Do SEGA Número 6 Está sendo soberano no garrafão Está sendo soberano o Antony Foi marcado o mandado A próxima bola voltou para a equipe do Passurmiá Olha aí o Carlinhos Camisa 1 Trabalhou na ala Fez um cross over Arriscou de 3 Toca no ar Rebote do Gustavo Vai engatar Quinta marcha o Gustavo Passe na frente Bola muito forte Passe foi muito na frente Passe seria para o Silvério E o placar é esse Restando 4 minutos de 58 Para a equipe do Passurmiá A equipe joga de branco e vermelho Novamente pela escola Robson E um para a equipe do SEGA Olha o Silvério Foi para o contato Dividiu a segunda bola Segunda bola para a equipe do Robson O que a equipe de Imperatriz fez ontem Está sofrendo aí um pouquinho Do seu próprio veneno Essa defesa zona Com ajuda A defesa muito agressiva Olha o arremesso de fora Toca no ar Rebote do Davi Desacelerou o Davi Trabalhou o Flot Contato nele Falta do número 4 A cobrança da V Tem que converter pelo menos uma bola Para dar uma Para dar uma livre para a equipe de Imperatriz Que está muito tranquila na partida Está perdendo Mas está muito tranquila Uma equipe já bem rodada Uma equipe com certeza O basquetebol de Imperatriz Nunca para Sempre tendo eventos Promovidos aí pela base Os próprios professores O professor Marivaldo O professor Marivaldo O professor Senna Não deixa Olha aí Olha aí Lance de Muita garra aí do número 11 Tirou no ar Conseguiu tirar no ar do topo Sofreu a falta e converteu 2 Ampliou para 10 pontos 10 a 2 Restando 4 minutos e 8 E ainda com direito a uma cobrança de lance livre A equipe do Robson Olha o Anthony Ganhou na estatura Bola com o Jonathan Bola na frente do Gustavo Ian Perdeu o domínio Outra vez Jonathan Pressionado Pressionado E sofreu a falta o Jonathan E o nosso Muito obrigado aí Você que está acompanhando essa transmissão Você que é de Açalândia Você que é de Imperatriz Você que é das regiões Do Maranhão Vitorino Freire Miranda Codó Caxias Onde o basquete acontece E também de outras localidades Estamos em São Luís acompanhando nossa 50ª edição do Gênesis Jogos Escolar do Maranhense Olha o Anthony Olha o Anthony Mais dois Vamos atualizar também o placar O SEGA no lance anterior Deixou lá dentro dois Agora Doze A quatro Doze a quatro Tentativa do Silveira Da Zona Mota Bola espirrada Poderia ter deixado a bola sair ali A equipe do Robson Olha o Davi Outra vez com o Jonathan Beto Gustavo no meio Foi para o pivô Tentativa do Silveira Toca no aro Estava lá embaixo o Jonathan Tentou um reverso Sobrou para o Gustavo Fechado pelo Anthony Encarou assim mesmo Encontrou o espaço Que bola hein Foi muito esperto Muito tranquilo O Gustavo Para essa finalização Encontrou um espaço Que não tinha o Gustavo E conseguiu esses dois pontos Preciosos A mais Para o Tói Que para o SEGA Doze a seis E vamos bater a nossa Meta de like Vamos bater Somos com quatorze Like apenas Aproveitar os intervalos Vamos chamar aqui a nossa Vamos chamar aqui a nossa logo Vamos para a nossa meta de like Vamos bater os cinco Cinco likes Transmissão boa Ainda com chuva Um tempo chuvoso em São Luís A gente pode ter algum Algum Delay na transmissão Mas nada que vai afetar De maneira significativa Olha o Jonathan Encarou Olha aí Que habilidade Passou por todo mundo O Jonathan Jogou para cima E deu certo A equipe do SEGA Se estabilizou Consegue agora Finalizar de maneira Mais eficiente Dentro da partida Olha o Carlinhos No rebote O Anthony Ganhou lá em cima O Anthony E converteu mais dois Vai ser complicado A Valera Vai ter que montar Uma estratégia Para acontecer Essa segunda bola De rebote ofensivo Da equipe do Robson Carlinhos tentou Outra vez O Anthony Está complicado O Garrafão O SEGA Com esse jogador Alto E tem uma boa opção O Anthony Camisa 6 Vamos pro jogo Davi na armação Davi hoje Está meio Afastado Das finalizações Está deixando Tudo aí na mão Do Silveira E do Jonathan Olha o Silveira Brigou pela bola Contra-ataque Do Robson Tirou na canhota Sogou pro Carlinhos Fez o pique Com O Anthony Vai estourar Vai perder a posse de bola A equipe do Robson Arremesso livre Livre, livre Na sequência Falta Em cima Do Davi Restando 45 45 segundos 45 segundos Partida boa Partida que vale Um estudo Para o próximo Confronto Que pode ser A final Entre essas duas equipes Olha que linda A bola do Davi Realmente a presença Do Anthony No Garrafão Está atrapalhando Muito as transações Dos meninos Do Pelatriz Olha o Anthony Usando essa envergadura Jogo Acontecendo aí As alterações Estamos de novo Com aquele problema Do contra-luz Luz externa Batendo com a nossa Iluminação Aqui Está dando um pouquinho De Escuridão Vamos tentar corrigir Agora vai corrigir Já pedimos Nossas Considerações Fazendo nossas Considerações E pedindo a compreensão De você que está Do outro lado Da telinha Tem muita luz Aqui no ginásio Vindo da parte externa Está causando Um pouquinho De Escuridão Na cobrança Anthony Uma boa mecânica Uma boa mecânica Não é muito comum Os atletas Com essa envergadura Com essa estatura Ter essa mecânica De arremesso Um jogador aí Um potencial Para o esporte Maranhense Basta investir Bola dentro Converteu A segunda bola Daqui a pouco A gente vai interagir No chat Olha quem apareceu Aqui nosso amiguíssimo Márcio Lá da Tailândia Com essa equipe De vôlei Estamos aí Meu parceiro Um trabalho Excelente Que você está fazendo São Luís Estava precisando Maranhão todo É isso aí Daqui a pouco Nós estaremos ao vivo Com o jogo dele Jogo de Márcio É o feminino Cailândia Tradição No jogo feminino E só Márcio Daqui a pouco A gente vai lá E o filho Tá bom Bola de fundo No estouro Do cronômetro Nas mãos De Carlinho Final De primeiro Quarto Perdemos aí Dois pontos Do SEGA A gente Nada que vai Afetar aqui Nosso desempenho Mas 15 a 10 Atualizado agora 15 a 10 Vamos para o nosso chat Vamos para o chat Vamos ver o que a galera Tá sentindo aí Do outro lado da telinha Cuidado Não vai passar mal Não vamos passar mal Nós temos mais jogos Para transmitir Para você curtir Declaração de guerra Contra o Robson É o Gustavo Silva Galera da Beira Rio Vai fazer uma Uma visita Para o Robson O Robson é a escola Tá É a escola De passo do Miá Vamos aproveitar aqui Para atualizar o segundo quarto E vamos lá Vamos lá Vamos lá Rinaldi Ixi O Rinaldi Das Antiga Será que é ele Pisso lindo Rinaldi aqui Na hora Um abraço Para o Rinaldi Lá de Imperatriz Excelente pessoa Excelente professor Né O Rinaldi Coloque o Yuri Aí você tem que mandar E bombardear A Whatsapp Para a Valéria Então depois Terminar o jogo Fazer lá As colocações Eu não vou nem Chegar perto Porque a Valéria Está concentradíssima A Valéria Hoje está bem Mais atuante Né Sentiu aí Que o O clima Esquentou Molão Que mais aí Pio Manda um abraço Para o próprio Márcio Márcio vai Vai estrear hoje No voleibol De Açailândia Vamos estar lá Três horas A gente vai fazer Essa transmissão Para você aí Da região sul Vamos voltar Para o segundo quarto Segundo quarto Também o alô Para o John John Gustavo Silva O que mais Débora Débora Bianca O que mais O que mais É isso aí Vamos para o jogo Vamos para o jogo Continua interagindo E nós queremos O like Nós queremos O like Vamos bater Vamos estourar Vamos Vamos bater Nossa meta De 100% ao vivo Para esse vídeo Circular E as redes sociais Circular ao mundo Iniciado o segundo quarto Posso ir bola Com a equipe Do Robson Passe errado Primeiro passe errado Vamos para o jogo Vamos para o jogo Tentativa do Ian Olha aí Que bolão Três pontos Levantou Legal aí Levantou geral A equipe De Imperatriz Com essa bola De três pontos Linda bola Remessa de longe Foi muito preciso Foi muito eficiente O Ian E é o que a gente estranha Uma garotada Que é acostumada Olha a bola Olha a bola Olha a assistência Que recebeu O Carlos O Carlinhos Tá Fazendo bonito O Carlinhos Nessa partida De hoje O Carlinhos É um jogador E joga pelo Sampaio Joga pelo Sampaio Basquete E hoje Ele tá bem Na partida Tentativa do Gustavo Nem pra cair Essa bola A gente torce Pra que essas bolas Caiam É o que a gente Vem falando Uma geração Que acostumada Foi crescendo Vendo o Curry Arremessando A gente tava até estranhando Ontem Essas bolas Não estarem sendo Arremessadas De três pontos Eram poucos Arremessos registrados Ontem De três pontos Aqui na Na transmissão Somente pra equipe Miranda Que tem Excelentes arremessadores Jogo paralisado Vamos aproveitar Para os likes Estamos próximo Da nossa meta Do ao vivo Mas você que chegar Agora Após o jogo Agora que eu falo Após o jogo Ter encerrado Ao vivo Já chega Compartilhando Se inscrevendo E deixando o like Porque você vai Simplesmente Com esse toque Na tela Você vai fazer Três coisas Que vai divulgar O esporte Vai divulgar O basquete E vai divulgar O canal Mostrar que o Maranhão Tem basquete O Maranhão Tem bons atletas Inclusive Aí temos uma matéria Pra fechar Que é dos atletas Que hoje Jogam fora Representam o Maranhão Nas principais competições Nacionais Olha o Jonathan Olha o Davi Jogo pegado Outra vez o Jonathan Cortou pro meio Muito marcado Olha o toco Assistência Do Jonathan Tudo começou Com essa infiltração Do Jonathan E terminou Aí numa falta Do Anthony Aliás Voltou atrás Voltou atrás Na marcação O Rodrigo Voltou atrás No lance O Rodrigo Realmente Ele tava O lance Aconteceu No outro lado Enfim Não vamos entrar No meta questão Vamos apenas Mostrar essa garotada Mas o lance Se não foi marcada A falta Foi marcada A andada Realmente O Jonathan Cortou rápido Ali Não vou também Fazer análise Mas tem tudo a ver Aí Vamos lá Equipe de arbitragem Bem montada Com o Rodrigo Hernani E Rafael Rafael que vem De uma competição Lá Acho que lá No Paraná Não foi Foi no Paraná Ou Santa Catarina Depois vai bater Um papo com ele Olha aí Restamos Cinco minutos Vamos pro jogo Cinco minutos Cinquenta e cinco Treze Pra equipe Pra equipe Do Cega Dezoito Pra equipe Do Robson Olha o Gustavo Chegou pro Davi Davi tem que aparecer mais Davi tá finalizando um pouco Nessa partida de hoje Por enquanto Aí nesse segundo quarto Tem que alguém Dar uma Uma chamada nele E falar pra ele Partir pras Finalizações Esse canhotinho aí É muito Abrigoso É o Pedro Canhotinho Número onze Fazendo uma festa aí Nessas bolas Acho que a galera Não percebeu Que ele é canhoto A galera De Imperatriz Não percebeu Que ele é canhoto E já é a terceira bola Que ele vai pra dentro Troca de mão no ar E vamos atualizar direitinho Aqui pessoal É vinte A treze Tá pessoal Vinte a treze Olha o Carlinhos Na primeira vez Eles não trocaram Desperdiçou Contra-ataque com Ian Deve dizer o Carlinhos Tempo solicitado Outra vez Do SEGA Valéria Trabalhando bastante Hoje nessa partida Realmente Eu não estava Exagerando Ontem Quando eu falei Que as duas equipes Aí cotadas Pra final Seria o SEGA E pela característica Que jogou ontem Pela velocidade Uma equipe muito leve Com o Gustavo O Gustavo Apenas no garrafão Que favorece Uma equipe Com uma saída Bem mais rápida E a equipe Do Robson Muitos atletas Jogam pela equipe Do Sampaio Estão na ativa Aqui em São Luís Jogam Praticamente Jogam Todas as competições Que aconteceram Esse ano Tá aí ó Olha que beleza Estamos com uma boa Audiência Aqui nessa partida Nosso muitíssimo Obrigado Esporte Tube Agradece E vai se motivar Ainda mais A levar pra você Conteúdos exclusivos Você também Que quiser ajudar O canal Torne-se um membro Do nosso canal Tem umas assinaturas Bem baratas Apenas pra criar Aquele estilo Pra que também A gente possa aumentar A nossa equipe A gente possa ampliar O canal aí Pra Divulgar Nosso Nosso esporte Maranhense Vamos pro jogo Vamos Para o jogo Bola lá no fundo Vai cobrar lá O Jonatas Temos resenha Com o Rio do Amaral Fica esperto Que daqui a pouco A gente vai postar Fazer algumas postagens Lá no Instagram De algumas das histórias Vividas aí Por Rio do Amaral No esporte Muitas histórias Engraçadas O Rio realmente É uma figuraça Ele Juntamente com o Rony Olha aí Olha o Silvério Olha o Carlinhos Que bola foi essa Deixo lá dentro Poderia até Se tivesse livre Tentar uma enterrada Viu Mãe que são Muito boa aí Do 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 Carlinhos Número 1 Vai aqui pro Robson Vamos registrar Aqui os dois pontos 22 a 13 Contra-ataque Outra vez o Carlinhos Vai fazer aí Muitos pontos Já fez muitos pontos aí Carlinhos Desde o primeiro tempo Vamos ficar esperta A Valéria E colocar essa defesa aí De repente Uma defesa Ou então abrir Mas a defesa A defesa está muito colhida Olha o Davi Olha o Davi Tirou no ar Foi pra segunda bola Toco do Anthony Toco do Anthony Outra vez o Davi Fez a primeira finta Lance de muita raça Davi 24 Vamos atualizando 24 Na medida do possível A gente atualiza 24 a 15 Esse É o placar oficial A tentativa do Carlinhos Saída com o Davi Bola com o Gustavo Tá com o Gays e o Carlinhos Pra marcar o Gustavo Arremessou precipitado Soldou pro Jonatas Mais dois Mais dois Vai encostando O jogo tá bom demais Excelente a apresentação Nessa garotada De Imperatriz E de Patroniar Mostrando aí Muito basquete Agora o tempo Quem percebeu aí Uma evolução No jogo Foi a Selma Percebeu a crescente Da equipe pro Sega E tratou logo De usar seu tempo Parou o jogo Vamos deixar aqui Registrando Rodrigo Hernani E Rafael E vamos aqui Pra nossa interação No chat Diogo Que mais? Gustavo Silva Tem alguém aí De Passo Lumiar Manda um alô Pra gente aí Não sei se o link Chegou pra vocês Galera Marcando presença De Asselândia Imperatriz Faltou a galera De Passo Lumiar Não tiveram acesso Ao link Mas esperamos que Chegue até eles Eles se sentiram orgulhosos Dessa garotada aí Comandada pro Selma Pacheco Bola retomada Ainda segundo quarto Segundo quarto 2 e 28 Tentativa do Pedro De Canhota Saiu aí com a língua pra fora Estilo Jordan Botou a língua pra fora Comemorou muito Essa bola de três pontos Foi um chuá Agora a tentativa Foi do Davi Passou direto Logo o Davi Foi direto Pro fundo Davi tá desconcentrado Não sei se de repente Dormiu mal Não porque o lojamento Não esteja confortável Mas Dormir fora de casa É sempre Uma complicação O distância Pro atleta É muito importante Uma competição Que Tem as partidas seguidas Caiu pra dez pontos Caiu pra dez pontos 27 e 17 Bola pro Gustavo Marcado pelo Antony Bola aqui pro Thiago Matheus 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 E agora foi marcada A falta técnica Fica em cima Do Antony Camisa seis A da equipe Do Robson Ele tá aqui Pra tentar corrigir Essa eliminação Ver se a gente consegue Corrigir essa eliminação Acho que agora ficou bacana Cobrança de De falta Técnica Pra equipe De Imperatriz Vai cobrar o Jônatas Valeu o ponto Valeu A cobrança Do Jônatas Agora 27 e 18 Bola com o Matheus Outra vez o Silveira Achou o Jônatas Partiu pro fundo Subiu Subiu muito O Jônatas Acreditou na sua impulsão Olha o Sega Reagindo A equipe do Sega Reagindo Na partida Conseguiu aí Tirar Os dez pontos Aliás Diminuiu Tava dez pontos Agora caiu o top sete Olha o Silveira Arrasa Tá indo na raça A equipe Imperatriz Já tem muito jogo Ainda estamos No segundo quarto Restando um minuto Muito tempo aí Pra A equipe Imperatriz Empatar Virar E também Voltar pra partida A equipe do Robson Deu uma caída É normal Bola com Pedro Outra vez o Pedro Float Float Não caiu Rebote De lançamento Pro Silveira Aí a bola perdida Recuperou Recuperou Silveira Passe foi do Yuri A equipe do Sega Conseguiu aí Uns bons lances Nessa reta final Do segundo quarto Gustavo Jônatas Cortou pro fundo Serviu no meio Pro Yuri Tentou o arremesso curto Bola com Carlinhos Tá pedindo Pra acelerar o jogo Pro seu Selma Aí ficou de longe Será que fica essa bola Do Do Anthony Final Do segundo quarto Final Do segundo quarto No meu ponto de vista Que a equipe Imperatriz Melhorou muito Aí nesses Dos Cinco minutos Pra lá Né Conseguiu Encaixar melhor O seu estilo de jogo Inclusive os contra-ataques Muito Aproveitou Os contra-ataques Feitos ontem Na partida de ontem De estreia Da equipe Imperatriz E hoje Agora sim No segundo quarto Está voltando O seu estilo De jogo De transição Agora o momento De interação Com você Que tá indo Pra lá Até a linha Vamos ver Como é que tá A movimentação Do nosso chat Jôdivan Gomes Quem tá sendo aí Pro Ítalo Quem mais O Danilo Carvalho Jônatas Vai carregar O Sega Leonardo Trajano Gomes Aí tava falando Que o Leonardo Do time Peraí Tá meio Tá por cima Aqui Do Senapa Que irá participar Do campeonato brasileiro Ah Pra mandar um alô Da primeira divisão De basquetebol De cadeiras De rodas A gente conhece Nós já moramos Em Imperatriz E conhecemos Bem esse projeto Não tivemos Uma participação Efetiva Mas a gente Sempre acompanhou Aí as notícias Desse projeto Que acontece Em Imperatriz Que é o Senapa Então aí Só que ele é Do Pará Temos um projeto Desse lá Acontecendo Em Imperatriz E também Temos a região Toda envolvida Já que Imperatriz E a Selene Tem uma proximidade Com Pará Pará e Tocantins Uma região privilegiada Sega Ainda está invicto Diga Para o Davi Aí o Leonardo É o paisão do Davi Aí o paisão do Davi Dando as suas dicas Preciosas De experiência Ah sim A Valéria A Leonardo A gente não está conseguindo Ver porque está bem Espera aí Não sei se consigo virar aqui A gente registrar aí O momento do chat O momento do chat É muito importante Ah tá A pessoa Então a pessoa A Valéria Está comandando A equipe Não é isso? É isso aí Porque o Leonardo Do time do Senapa Pará Vai participar Do Campeonato Brasileiro De primeira divisão Está aí feito o registro O que mais? Gustavo Silva Gustavo Silva Está pagando a geral Para a galera De Imperatriz Calma que os galos Já se adaptaram Que realmente A equipe A equipe Comandada pela professora Selma É uma equipe Já bem rodada Não que os meninos Daí A gente sabe Que os meninos de Imperatriz Eles vêm desde o Pré-Mirim Do Mirim Tem uma boa rodagem De quadra E também As competições Nessa região Não param A Pelatriz Nunca fica sem eventos Ainda mais agora Com muitos Dos ex-atletas Fazendo parte Das secretarias Tanto municipais Quanto estadual Aí mesmo que o esporte Não para Aí mesmo que o esporte Vai ter um apoio Devido ao apoio Que merece Mas essa equipe De Passo Lumiar É uma equipe Com os meninos Que jogam no Sampaio Eles jogam Praticamente jogam Toda semana Tem Pelada Tem treinos Está acontecendo Muitos treinos Muitas escolinhas Foram abertas Em São Luís Tem inclusive O próprio projeto Do Heber O Corandel Que oferece O basquete gratuito Assim como O Aldasque Temos muitos projetos Que realmente O basquete Aqui em São Luís Ele realmente Se movimenta muito Também Eventos como O Vido por Alessio E o professor Marcelo Pires Que eles chamam De Lebas Uma liga De basquete Bola escolar Que quando Acontece algo Inusitado Eles promovem O evento Para não ficar Sem evento Os próximos professores Têm essa Essa liga Organizada por eles próprios Sem fins lucrativos Apenas para a realização De eventos Escolares Então eles não Ficam sempre Eu sou o Betinho Também Que tem um projeto Lá do Beto Sports Olha a Valeria Quem quiser mandar Um alô para a Valeria Ele aproveita Que ela está No intervalo Manda aí Um zap Para ela E vamos ver Como é que o Márcio Está enxergando Essa 50ª edição Do James Deixa eu puxar Aqui a telinha Para ele Como é que está Vai ser tudo Aqui no Improviso Vai ser na Tora Prontinho Mas seja bem-vindo Aqui ao SportTube Deixa eu tirar aqui Da nossa tela Na nossa frente Aqui O Diogo O Diogo já mandou Um abraço Para você Viu Diogo Mandou um abraço Estamos juntos Está na torcida Para a equipe De Açailândia Fazer o bonito Como sempre Sempre bem representada Inclusive Esquerda Esteve aqui Com a equipe dele Para jogar A Copa Monrois As meninas Foram excelentes Não chegaram As finais Porque é uma equipe Uma equipe jovem Que ele trouxe Para pegar justamente Experiência Conta para a gente Como é que está Lá o trabalho Em Açailândia Aproveita também Para agradecer As pessoas Que estão apoiando Essa vinda Para São Luís Como é que Depois da minha Açailândia O que foi que mudou O que é que melhorou Lá em Açailândia No esporte Cara O teu trabalho É excelente Você sabe disso Que você passou lá E representou bem O basquete A educação física No geral Que você Estava trabalhando O basquete Hoje Ele está vindo Acho que Com o vôlei O vôlei O vôlei No vôlei A gente está vindo Com o infanto Feminino Um trabalho Que a gente está fazendo Na escola Beckmann A escola estadual A escola estadual Agora A gente iniciou O trabalho Esse ano E graças a Deus A gente já teve Resultado Chegar A vir para a etapa Estadual Já é um grande feito Do início do ano Para agora Vocês participaram De algum evento Intermunicipal Lá Aquela região do Pará Tocantins Aquela região do Bico Que a gente acompanha Algumas redes sociais E vê A competição lá Está vendo O tempo todo Tendo eventos Naquela região Vocês conseguiram Alguma interação Lá com a Alagoaína Também Que tem uma equipe forte Não Como a gente Esse ano A gente iniciou A gente não teve Muito Era trabalho Mais de Iniciação Formação Viajar para o final Do ano A gente já quer viajar Para os estaduais De outras cidades As capitais Mas por enquanto Foi só a Copa Donai É os Jogos Escolares Os Jogos Escolares Tradição As Copa Donai A gente vem aí Assistindo Vamos participar Lá da Copa Donai A gente sempre vai No início de abril E a gente foi Para a seletiva Que foi em João Lisboa Sim E a Copa Donai Já teve Só está fazendo Uma por ano É uma por ano É um evento Bastante Vários Vários Escolas Imperatriz Prestigiar Prestigiar A gente já te deixa Adiante maior Se tiver lá Dá uma lua para a gente Se a gente puder Comparecer Essa transmissão Vai ser com muito prazer Vamos voltar para o jogo Do basquete Daqui a pouco Estaremos lá No outro ginásio Daqui ao lado Trajando Para acompanhar A estreia A estreia hoje? Está estreando? A estreia É ontem Primeiro jogo Ganhamos O primeiro jogo De São Luís Aqui da escola Do Reino E hoje é contra O cara do Tapera Ok Então Boa sorte Novamente Vamos voltar Para o nosso basquete Obrigado Está 27 27 a 20 Restando aí Aliás Iniciou agora O terceiro quarto 7 minutos e 40 Deixa eu pegar Bota aqui Bota aqui Vou direcionar E aí O terceiro quarto Tudo bem E aí Quando que tiver Quando que tiver Quando que tiver 4º primeiro ataque estourou após o futebol a equipe de Imperatriz e Silvério. Demorou a defesa, a Selma deu uma bronca na galera, voltou bem mais agressiva essa defesa da equipe do Robson, daí 6º 4º, já voltou, deu uma renovada, não, continuou o peso, o Antônio e o Carlinhos modificou apenas dois atletas e faz toda a diferença, a defesa fica renovada, o atleta pode cometer algumas faltas técnicas, algumas faltas que são de jogo, né, para evitar aí uma progressão da equipe adversária, olha o Pedro, de 3, rebote do Yuri, bola com o Davi, Davi que ficou no 2º 4º meio sumido das finalizações, inclusive o Paisão, o Léo, pediu aqui para me dar uma chamada dele, mas não dá, né, a gente não consegue ter esse acesso aí aos atletas, mas o Davi realmente hoje não está finalizando como ontem, né, é normal, por enquanto 27x20, 6 minutos, tentativa do Antônio, pode até marcar uma andada, mas valeram os 2º, mais dois pontos anotados para o Antônio, bola do Antônio lá dentro, opa, peraí, peraí, agora, aí, bola agora cobrança com a equipe de imperatriz, Gustavo, Olha o Silvério, escapou do Torco, só foi o contrato, ali, poderia ter sido marcada essa falta, em cima do Silvério, olha aí, jogada rápida, jogada rápida, agora sim, falta do Antônio, do Silvério, e é uma falta prejudicial para a equipe do Passo Lumiar, Salve engano, vai ser a terceira falta individual anotada aí para o Antônio, nosso forte abraço a você da região Tocantina, tivemos ontem um bate-papo com o Rio Amaral, falando sobre sua vida dentro do esporte, né, Cologamento ao vivo na quinta-feira, e valeu 2 pontos do Silvério, Silvério, camisa 73, guardou 2 pontos, 29 a 22, olha o Carlinhos, olha o Carlinhos, em cima do Davi, conseguiu 2 pontos mais, Bola com o Carlinhos, tirou o ali meu do estepe, o que é isso, hein, o que é isso, o Carlinhos se soltou totalmente, Como diria um tio meu, está desembestado, desembestou o Carlinhos, espero que vocês conheçam aí essa expressão, desembestou totalmente o Carlinhos, E agora ninguém segura ele, foi para mais uma bola dentro com falta, e converteu essa bola aí o Carlinhos, Para você que é jovem, vai bater um papo aí com o seu avô, com o seu tio, sua tia, perguntar o que é desembestar, O menino está desembestado, o Carlinhos está desembestado hoje, Olha o Pedro comemorando essa bola que passou entre as pernas do Davi, Davi deve ter dormido mal, o Davi vai ter uma conversa com o nosso amigo aí, nosso doutor Léo, Vai ter uma conversa aí, séria com o Davi daqui a pouco, estou até imaginando, Enfim, brincadeiras, brincadeiras a parte, o esporte a gente tem que saber, Como disse nosso amigo Codó, né, Codó bateu um papo rapidinho conosco na abertura, Falou que no esporte se aprende muito mais com a derrota, Se aprende muito mais com a derrota, Mas não significa que a gente não tenha que buscar ela constantemente na vitória, Vitória tem que ser buscada todos os dias, Olha aí o Robson, aliás, olha aí, É, aliás, o Robson com a cobrança do Carlinhos, Que eu vou adotar na outra transmissão, Imperatriz e, caso sejam equipes de outros municípios, Fora aqui de São Luís, eu vou adotar mesmo o nome do município, Mas vamos lá, mais um pontinho, 36, Recuperação, Perdo de canhota, falta nele, A falta foi do Ian A cobrança é o Pedro Deixa eu ver aqui, tô curioso pra ver aqui o chat, Deixa eu ver aqui, Gustavo, cuidado galera, Não vão soltar palavrões aí, senão a transmissão cai, É, realmente tá, não, tá 22 a 36, galera, Ó, tô seguindo o placar oficial, Vou já dar um zoom no placar, Eu realmente não tenho como me concentrar se eu deixei de marcar algum ponto ou não, Mas eu sigo lá o placar oficial, Por enquanto, 22 a 37, Por enquanto, 22 para a equipe do SEGA, 37 para a equipe lá de Passo Lumiar, Agora sim, vou poder mostrar o placar, A gente segue ali, A gente não tem como se concentrar se foi marcado ou não o ponto de um ataque, Que é a equipe de mesários, Assim como eu faço quando eu estou dirigindo alguma equipe, Quando eu estou jogando, Eu sempre acompanho, Mas agora, como a gente tá interagindo no chat, E de olho aqui na transmissão, A gente não tem como, Mas é isso aí, Não sei se tá dando pra ver, 22 a 37, Feito aí o esclarecimento, Vamos trazer de novo o nosso zoom, Queremos um zoom bem fechadinho aí no atleta, Acho que agora ficou bacana, E eu quero saber de onde que você está nos acompanhando, Vamos estourar esse chat aí de mensagem, Também no chat aí marcando presença, O Elson Júnior, O Elson Júnior, Carlito, Gustavo Silva, E vai daí com os palavrões, Yuri Guilherme, Tô sendo aí, Incessantemente pra Imperatriz, Lógico né, Gustavo, Ah, Ninguém vai enterrar hoje, Acho que não, Se hoje não teremos enterrada, Olha a nossa meta, Olha a nossa meta, Se eu não bater a nossa meta, Eu não vou transmitir o quarto quarto, Vou dar uma ameaçada aí na galera, Brincadeira, Brincadeira, Vamos ajudar aí, Eu já deixei bem claro que o canal, As plataformas oferecem pra gente a gratuidade, Mas em contrapartida, Eles querem compartilhamento, Querem likes, Inscrições, A gente acha que tá de graça, Mas na verdade, Eles ganham algo em cima dessa movimentação, Vamos pro jogo, Com a 38-22, Tentativa do Ian, Retomada de bola, Retomada de bola pelo Pedro, Olha o Antony, E aí papai, Ali é complicado, E aí é mortal, Paixão e Vela Preta, Muito alto o Antony, E não é bobo, Jogador com uma boa estatura, E ele domina os fundamentos de arremesso, De drible, É um excelente jogador o Antony, Faltas coletivas, Eu acho que estouraram, Deixa eu dar uma olhadinha ali na mesa, Sim, estourou pra equipe de Imperatriz, Faltas coletivas estouradas, Cobrança direta do Pedro, Segunda cobrança, Deu uma caprichada, Mas não caiu, Recuperou o Gustavo, Pedro de novo, Jogador muito intenso, É o Pedro, Bola com o Gustavo, Gustavo tem que ir pra esse garrafão, Tá sem referência ali no garrafão, Equipe de Imperatriz, Intrativa do Silvério, Esse aí não é o melhor caminho, Essas infiltrações por dentro, Pelo meio, Nunca é uma boa opção, Praticamente você tá entregando a bola pra equipe adversária, Essas infiltrações tem que acontecer pelas laterais, E pelo fundo de quadra, Fica aí a dica pro Silvério, Tentativa, Passou direto, Rebosta pro Silvério, Jogou na frente pro Jonathan, Olha que velocidade, Que explosão, Explosão, Esse garoto aí, De número 11, Jonathan, Olha o Davi, Davi hoje tá mais na armação, Tá mais no, No controle da equipe, Não podemos esquecer já mais esse ponto do Jonathan aqui, Que foi pra 24 hein, 24, 40, Resta no 2 minutos, E 21 no terceiro quarto, Calma que ainda tem jogo, Ainda tem jogo pra acontecer, Cê? 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 Não, Estamos pertinho da nossa meta do 100% do like, do ao vivo Você que ainda não deixou o like, aproveite aí nesse momento Daqui a pouco vai encerrar o terceiro Tem muito jogo ainda, dois minutos Dois minutos pra fechar o terceiro quarto Olha o Jonathan, olha o Jonathan Trocou de mão É bote do Carlinhos, marcado pelo Silveiro Ficou muito em cima aqui, vamos tirar um pouquinho do zoom aí Agora ficou bacana Outra vez Carlinhos Rodou a bola com o Pedro Aí essa dupla Pedro e Carlinhos Comanda essa linha de frente aí da equipe do Parcílone A Olha o Pedro, que bolão Que bola lá do Pedro, hein De longe, arremesso certeiro 43, 24 Olha o Davi, olha o Davi Passou por dois, recupendo a segunda bola Foi pro contato Aí mostrou muito fundamento o Davi Mostrou muita técnica embaixo do garrafão o Davi Placa atualizado 40, aliás Agora sim 45 45 24 Olha o Jonathan Tirou demais Tirou demais do Pedro O Pedro foi buscar no segundo andar Olha o Carlinhos fazendo o Euristepe Reboche do Antony Tá na hora do Antony Buscar aí umas rebondantes Tem que assistir uns vídeos Assistir uns vídeos motivacionais Inspiradores Buscar aí os vídeos de Sheck Vídeo de La Juan Lá o João, né Próprio Charles Barkley Gostava aí de socar por cima da galera Tá na hora do Antony Buscar umas respirações nas antigas Olha o Jonathan Que jogadoraço Crack demais Agora sim ganhou aí o meu respeito Esse jogador número 11 Jonathan Tá indo pra cima o Jonathan Lá dentro do garrafão Por enquanto 47, 26 47, 26 Vamos esperar atualizar Vamos ver se atualiza pra 28 Ou se vai ficar O 26 mesmo E vamos para o nosso E vamos para o nosso chat Cadê, cadê, cadê Quem mais Raquel Machado Denilson Souza Gustavo Silva Sempre ativo Valeu, Gustavo Thiago Araújo Mando alô aqui para a galera Do Vasquete de Açalândia Com certeza O Vasquete de Açalândia É bem representado Pelo professor Maurício O professor Maurício Que vai vir pra São Luís Com a sua equipe infantil Vamos Vamos fazer de tudo aí Pra estar nesse jogo Do professor Maurício Vamos ver se não vai chocar Com Outras programações Do canal Mas vamos fazer de tudo Pra Registrar Esse momento aí De Açalândia Kelson Queiroga Chope Parabéns Valeu, valeu, valeu Valeu Besouro Um craque aí Jogou muito aí Pela equipe Derramou muito suor Pela equipe do Graça Aranha O Besouro Diogo aqui tem umas historinhas Pra falar do Besouro Na época de De Geis Jogos imperatrizenses Jogos imperatrizenses O Besouro recebia Três bloqueios Praticamente Todo mundo do time Fazia bloqueio pra ele Recebia de três a quatro Bloqueios Pra finalizar livre Diogo tem umas boas histórias aí Umas boas recordações Desse tempo lá Em Imperatriz Onde o Besouro jogava Pela equipe Cega Valeu aí Besouro Valeu 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 Todos Que estão aí O Rinaldi Todo mundo aí Da galera Da Beira Rio Da Praça Mané Garrincha Vamos para o último quarto Infelizmente São só quatro Quartos de jogo Se fosse dez Seria melhor Teria muito basquete Pra gente Transmitir Pra você Olha o Carlinhos Acelerou Olha Pinkerrou Funcionando Só faltou a sexta Agora sim Pera aí Que vamos atualizar Junto com o placar oficial Agora colocar os dois pontos Pro cega Colocar não Atualizaram né Ninguém coloca nada Apenas atualiza O que foi feito Tentativa do Pedro Tá livre o Pedro Pra esses arremessos Não pode O Pedro já guardou Duas de três Bola com o Jonatas De novo no fundo Aí sim Foi bloqueado O Jonatas E é a obrigação mesmo Do Anthony Com esse um metro e noventa E alguns quebrados Tem que distribuir toco A gente torce Pro Jonatas Sempre partir pra dentro Justamente pelo fundo O que a gente tinha falado Essas infiltrações Tem que vir pelo fundo de quadra Foi bloqueado Nada de anormal Só não leva toco Quem joga baralho Quem joga baralho Não leva toco Olha o lançamento Interceptado pelo Matheus Aí o gigantão Aí o O Anthony Se alguém que tiver iPhone aí Quiser fazer Fazer o corte Desse lance Do Jonatas Fique à vontade E mande pra gente Pra gente Lá no Instagram Pra gente Repostar Galera que tem iPhone Consegue aí Com muita facilidade Fazer os cortes Desses lances E transmissões Com muita qualidade Né Aí o ponto Mais dois Vamos botar aqui O ponto Pra equipe Do Robson 49 agora 28 É isso mesmo 49, 28 49, 28 Não sei se estamos Estamos tendo problema Com nossa transmissão Queremos aí um ok Ou então comentário Se a transmissão Estiver travando Daqui a pouco Queremos também Transmitir o voleibol E a gente vai ter que fazer Algumas configurações Aqui pra dar certo Por enquanto 49, 28 Tá aí O Diogo Se manifestando no chat Contando as histórias De Besouro Quando jogava pela equipe Do SEGA Pelos jogos Escolares Imperatrizenses Ah não Foi pelo Dojival Foi pelo Dojival Não foi pelo SEGA Não Foi pelo Dojival O professor Acho que era O É o nosso Saudoso Isaías Né É isso mesmo Dojival Olha o Jonathan Olha o Jonathan Tá aí Foi pro segundo lance Do mesmo jeito Só que agora Sofreu a falta É porque levou um tolco Que vai deixar De fazer o lance Novamente Que vai deixar De executar A mesma ação 50, 28 50, 28 Restando 5 minutos De 44 Quem quiser também Se destacar Nas nossas transmissões No nosso No nosso No nosso canal Faça um vídeo Bem bacana Na horizontal Um vídeo curto De até 30 segundos Acho que é suficiente 30 Até 1 minuto A gente consegue Acima de 1 minuto Também a gente pode postar Se for um vídeo Bem dinâmico A gente faz questão De postar Pra você ficar Registrado No nosso canal A gente faz O story Lá no Instagram E posta o vídeo Na íntegra Aqui no nosso canal Passa um vídeo Bacana Pra gente Valorizar A sua A sua audiência Agora sim A garotada Parece que já Aceitou A situação Do jogo Se eu fosse A Valéria Eu colocaria A garotada Do banco Colocaria Não que o jogo Já esteja perdido Mas Já é uma outra Maneira De testar A garotada Colocar a garotada Pra experimentar A partir do oficial Foi lá dentro E Silvério E também Pra não desgastar Se de repente A Valéria Ainda acredita Que o time Possa virar Pra não desgastar O Jonathan O Silvério Não desgastar O próprio Gustavo Que é o único Que voe da equipe Que tá jogando dentro Que consegue Jogar dentro da garrafa Olha o Jonathan Olha o Jonathan Encarou O Anthony Levou a melhor O Anthony Vou tirar aqui O chat Bandejinha Desperdiçada Rebosta O Davi Deixou escapar O Davi Atualizar aqui Um pontinho 29 29 Pra Pra equipe Do SEGA 50 29 Agora sim Justamente Com o placar Oficial A marcação Tem que tá Batendo Bola dentro Com o Anthony Outra vez Carlos De tabela Ficou com a segunda bola Usou a tabelinha Falta nele É Eu se eu fosse a Valéria Realmente Eu colocaria O time pra rodar Descansaria Somente o Silvério Que já correu bastante Já insistiu Em algumas bolas Com a defesa montada Aquela Aquela trombada Aquela jogada De trombada Olha lá Tirou o Davi Já mexeu Tirou o Davi Davi precisa ir Tá aí o vídeo O vídeo vai ficar disponível Pro Davi Se assistir Depois Ver aí O que faltou Analisar Fazer a sua análise Particular E também Ver a professora Valera Usar o vídeo Pra Pra fazer A montagem A próxima Estratégia Cas ocorra Uma próxima Partida Entre as equipes Esse vídeo Aqui tá servindo Pra isso também Pra análise técnica Aproveitar aqui Pra interagir O jogo já tá faltando 4 minutos e 29 Apenas o jogo Interagiu Na última Última Mensagem A Raquel também Ainda torcendo bastante Raquel Machado E queremos também Levar pra você Com muita qualidade O voleibol De Açailândia Vai jogar contra a equipe De Caruta Pera Voleibol feminino Olha lá como vai trabalhar Na equipe Do Robson Recuperou o Silveiro O Silveiro Parece que tá com gás ainda E não é pouco gás Deu uma arrancada O Silveiro aqui Da linha de 3 pontos Defensiva Foi lá do outro lado Deixar essa bola Agora 31 Tentativa do Pedro Olha aqui Precisão Terceira bola dele E o Pedro É só suar de 3 pontos Terceira bola dele Terceiro suar 53 A 31 Restando 3 minutos E 26 Bola lá no fundo Com o Anthony Foi bloqueado Pelo Gustavo Gustavo não perdoou Forçou de novo O Anthony E dessa vez Falta nele Falta do Gustavo Briga boa No garrafão Excelente disputa Do Anthony Com o Gustavo Na cobrança O Anthony 3 minutos 3 minutos E 4 31 Para a equipe Do SEGA 54 Para a equipe Do Passo Voluminário Precisamente Ali A região Do Maiobão Ali é uma verdadeira Fábrica De jogadores De basquete A fábrica Dali saiu Muitos atletas Que ainda hoje Jogam basquete Iniciaram a atividade Esportiva E nunca pararam Isso é importante demais Tentativa do Silvério Conseguiu escapar Do toco do Carlos Eu acho que ele deveria Esperar esse contato Galera de Imperatriz Deixou-se abater Um pouquinho Com essa Com essa estatura Dos meninos Do Passo Lumiar Se for parar Para pensar Tem apenas O Gustavo Bem mais baixo Que o Anthony Mas ali Bate de frente Com o Carlinhos Que é o número 1 Da equipe Do Passo Equipe lá do Maiobão Então Tem um jogador Lá no banco Também O número 34 Que tem um porte físico Inclusive Está até em quadra Agora 34 É o Ítalo Que poderia Também Estar brigando Ali no Garrafão Com o Anthony Não na Na questão Da envergadura Mas na questão Física O Ítalo Tem um porte físico Que dá para encarar Essa disputa Dessa briga De espaço Que é normal Dentro da partida De basquete Então acho que Se os meninos Realmente Parar um pouco Para pensar Dá para fazer Uma partida Ainda melhor Numa segunda oportunidade Caso as equipes Se encontrem Lá na frente Dá para montar Uma estratégia Uma estratégia Tranquila Para fazer Um jogo pareio Realmente Nessa categoria Infanto As equipes Que tem jogadores Altos Se sobressai Tem uma Uma grande vantagem Leva uma grande vantagem Olha o Ítalo Conseguiu recuperar Essa daí Jogou para cima Ficou com a segunda bola Bola com o Gustavo De três Gustavo Soldou para o Jonathan Levou o toco Segunda bola Do Ítalo De tabelinha Não caiu Carlinhos Ah se vai rolar Enterrada Olha aí Muito esperto O Anthony Muito esperto Esperto demais Nesse lance Retro pelou Carlinhos Está solto demais Está solto demais No jogo Carlinhos E batemos A nossa meta Do like Nosso Muitíssimo obrigado Nosso Agradecimento Sincero Que a gente sabe Que esse vídeo Vai rolar Para muitos Muitos usuários Muitos internautas Agora estamos Aqui Uma dificuldade Tremenda Para encontrar O ponto X Aqui Da transmissão Resta um minuto Um minuto e cinquenta Um minuto e cinquenta A gente deixou um pouquinho De trânsito De narrar aqui o tempo Porque estávamos preocupados Mesmo com a análise do jogo Análise do jogo Para servir aí De base Dá um palpite Para as equipes E também a professora Selma Pacheco Já poderia Também ter tirado O Antony E o Carlinhos Para descansar Para poupar o jogador Tranquilamente Com esse placar Dá para poupar Os dois Principais Atletas Os três É Pedro Carlinhos E o Antony A cobrança O Jonatas Por enquanto Vamos lá Vamos para cá Trinta e cinco 35 Por cega Dormimos aqui No ponto Mas estamos atentos Trinta e cinco Cinco meia Trinta e cinco Cinco meia Contra-ataque Do passo Com Pedro Já perdeu Muito aí A organização Tática A equipe do passo Com a saída Do Carlinhos Olha a jogada Perigosa Jogou para o Jonatas Já pensou O Jonatas Se desse uma enterrada Agora para a gente Aqui Do canal E a loucura E você do outro lado Da telinha Vibra muito Eu posso contar Já que eu joguei Com um rapaz Chamado Chamado Dede Lá do Goiás O cara Tinha um 75 Ele enterrava Era de costa Eu vou tentar Buscar aí Nas redes sociais O Dede Ver se eu consegui Encontrá-lo Na época Era o Kut Vamos ver Se a gente consegue Encontrar ele No Instagram Ou ainda No Face Para mostrar A semelhança Que ele tinha Com esses Jonatas De Imperatriz O cara Enterrava de costas Chegava aí Nessa bola Ele pulava E virava o corpo E metia a bomba De costas E pendurava no ar Já descia correndo Era um jogador Espetacular Jogava pelo Universo Ajax E nos jogos abertos Do Goiás Ele Sempre jogava Para uma equipe Era patrocinado Inclusive Pela Andy One Só usava roupas Da Andy One Era um espetáculo Era um espetáculo Ver ele jogando Ver o aquecimento dele O aquecimento dele Era estilo NBA Socava com uma Com duas Jogava na tabela Impressionável mesmo Era a questão Da estatura E do porte físico dele Então se De repente O Jonatas quiser Também se motivar Tá aí Procura lá Allen Iverson Lá na internet Jogador Com muita plástica Restando aí Um minuto Um minuto Para o fechamento 56 a 39 Falamos aqui Até demais Tiramos o foco Aqui do placar Me perdoem Deixa eu ver Como é que tá aqui O chat Deixa eu ver Como é que tá o chat Fabiana Marques Cega Vocês são mais que vencedores Com certeza É apenas uma partida Não é a final A equipe A equipe do Passo Tem que realmente Também se analisar Ganhou a partida Mas tem que ver Que a outra equipe Tem qualidade Próximo jogo O próximo jogo Será mesmo De definitivo Próximo confronto Se houver Entre eles Tem aí as imagens Para analisar Tem a equipe do Sega Tem que ver O que faltou A equipe do A equipe do Passo Tem que tentar Melhorar algo Quando o Figue vence Também não está perfeito Tem que ver O que está faltando Para a equipe ainda Ficar mais competitiva Porque essa galera Vai representar O Maranhão lá fora Então tem que pensar Também Lá nos jogos Brasileiros Escolares É o Jebs Tem que pensar Lá na frente Vai enfrentar Outras equipes Com jogadores Bons E tem que estar Com uma equipe Bem Bem completa Uma equipe Com todos os atuantes Banco de reserva Disposto Para entrar em quadro E manter o nível Da equipe 44 segundos E olha o barulho Que faz a galera Lá no voleibol O Ginásio O Manoel Trajando aqui O nosso lado Está tendo um barulhão Lá do voleibol Daqui a pouco A gente monta O nosso equipamento Lá Para fazer a transmissão Do voleibol A Cairlândia Que é a luta fera O jogo segue Jonathan Subiu no Chutinho curto É a bote Do Anthony Olha Que bola Que bola Aí o jogador Que veio do banco Se apresentou bem O número 5 Número 5 Número 12 Tem mais dois Ali no banco Que jogaram Que tiveram um pouco É Tiveram um pouco Minuto Enquada É uma minutagem Baixa Né Lá cá atualizado Resta nos 19 segundos 56 39 Olha o lance Aí Olha o lance Do Anthony Em cima do Silveiro Quase que o Silveiro Consegue Esse topasse Em cima do Anthony 7 segundos Olha aí Quinta falta Do Silveiro Quinta falta Pessoal do Silveiro Já dá pra ter realmente Sentado Ter dado oportunidade Pra outro garoto Aí Se preparar Pra uma Puxa pra rodada De amanhã Pros jogos De amanhã Pra não desgastar Também Esse piso Aqui do ginásio Do ginásio Paulo Leite Ele não tem Um sistema De amortecimento Então Pra quem De repente Já tiver sentindo Alguma coisa Vai aumentar E vai Agravar um pouco Mais Né Esses Rompimentos De fibras E essas Dois musculares Vão Vão se agravar A cobrança Agora o Thiago Restando Três segundos Trinta e nove Cinquenta e seis Mais um ponto Pra equipe Do SEGA Quarenta Chegar aos Quarenta pontos É uma boa Aliás É uma aportação Baixa Tanto pra Pra equipe Do passe Do passe Quanto pra equipe Do SEGA Tá faltando aí Bola de três pontos Também teve alguns erros A gente não controla Os passos errados De tornovels Final de jogo Cinquenta e seis Quarenta e um Tá aí na telinha O Anthony Camisa seis Destaque da partida Logador que deu muito Trabalho Pra equipe De imperatriz Deixar um pouquinho A garotada No protocolo De comprimento E agora sim Chamar a nossa logo E chamar também Aliás Chamar logo Não Vamos chamar Aqui o chat Chamar aqui o chat Na tela Tá aí A galera De passe Me mandando um alô Para os seus Contemporâneos De bairro Deixar o chat Liberado Vamos ver O que você tem De maneira positiva Logicamente Pra gente Aqui conosco Azaf Henrique Ainda não Ninguém ainda enterrou Não teve enterrada Até agora Em nossas transmissões Nós não conseguimos Transmitir todos os jogos Estamos a medida Do possível Chegando aqui Ao local E fazendo as transmissões Olha os outros Comentários O que mais O que mais O que mais A Sara Fazer uma entrevista Do Silvério O Silvério Vai ficar triste Ver se ele vem Não sei se o Silvério Não sei se o Silvério Vamos ver se a gente consegue Chamar o Silvério aqui Para esse bate-papo Para atender nossos Nossos internautas Eu acho que esse não é o melhor momento Vamos ver se a gente consegue Pegar eles na próxima partida Antes do jogo Porque A senhora Valera Já reuniu Já fechou ali o grupo Já se fechou ali Para uma conversa A conversa é importante Na verdade Para agradecer Estão agradecendo Pela saúde Por concluir a partida Com saúde Agora sim Chegou aí Alguém do Passo Azaf Estávamos aguardando A galera do Passo Columiar Marcar a presença aqui Então vamos finalizar Nossa transmissão Mostrando aqui a torcida A torcida do Passo Columiar os garotos Da escola Robson Pedro Guardou três pontos Está ali o Antony E o Carlinhos Mandando um alô Para a galera Prontinho Missão cumprida Esporte divulgado Basquetebol Em alta Aqui no Gimes Ficamos por aqui Vamos por aqui Vamos Espera aí Espera aí Espera aí Vamos só tirar Tirar aqui Pronto Agora sim Agora dá para concluir aqui Com maior segurança Prontinho Muitíssimo obrigado Nosso forte abraço Fique ligado Na nossa transmissão Ative a notificação Ative as notificações Do canal E também siga Nossas redes sociais Para ficar por dentro Da nossa transmissão Da nossa programação Então fique com Deus Até a próxima Tchau